Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades e notícias super interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar da atualização de amanhã, isso mesmo Agora há pouco eles colocaram lá no Twitter o horário do update de amanhã Olhem só o que eles escreveram Proteja-se, a atualização da versão 10.20 chega amanhã, dia 27 de agosto Manutenção começa às 5 horas da manhã no horário de Brasília e 9 horas no horário de Lisboa lá em Portugal Ou seja, amanhã é de manhã logo cedo, bem cedinho mesmo E estaria trazendo todas as novidades para vocês aqui no canal dessa atualização Então fiquem ligados, com certeza terão vídeos com bastante novidades E o item que será lançado já foi anunciado hoje na aba de notícias do jogo Olhem só o que eles colocaram Em breve, bolha de proteção Essa bolha não é fácil de estourar Proteja-se de projéteis com essa redoma protetora Então esse item será lançado amanhã E pelo que parece, pelo fato da cor da imagem no fundo Ser da cor roxa o item Será da raridade épica Mas por enquanto nada confirmado, é claro E somente pelo nome do item Dá pra saber como ele vai funcionar Provavelmente vai ser um item que você vai jogar no chão Ou alguma coisa assim E vai formar uma bolha, tipo uma cúpula Vou dizer assim E se você tá dentro da cúpula Você não toma tiro de fora dela Como se fosse uma cúpula protetora Pelo menos isso que eu entendi Pelo fato do item se chamar bolha de proteção A gente só não sabe ainda o tamanho dessa bolha Se vai ser uma bolha gigantesca Ou uma bolha pequena Que só caiba, sei lá, uma pessoa Enfim, a gente vai descobrir amanhã De qualquer forma Deixe nos comentários a sua expectativa A respeito do item que será lançado Aqui nessa semana E a gente não pode esquecer, claro Que amanhã vai ter uma grande mudança no mapa Por conta do Rift Beacon Toda semana nessa temporada Algum local muda por conta do Rift Beacon Pois bem, hoje Aquele Rift Beacon lá no meio de deserto Já foi ativado Que ele fica bem próximo daquele posto de gasolina Pois bem, mano E olhem só que interessante O usuário do Reddit chamado EpicRocketTT Ele colocou o possível tamanho desse novo local Que será adicionado no mapa amanhã Se baseando no tamanho da cúpula que tem na cidade torta E em via do varejo, tá ligado? Claro, esse tamanho não é confirmado É apenas uma especulação Se baseando aí nas outras cúpulas Já adicionadas no mapa Só que, claro É uma afirmação super importante Porque como dá pra ver Se de fato a cúpula for desse tamanho Ela vai ocupar todo aquele posto de gasolina E também todo aquele lago, né Que fica no meio de deserto Aquele lago bem bonito E além disso Uma pequena parte daquela cidade antiga A famosa favelinha Que o pessoal, né Cariosamente chama Essa pequena cidade aí Então fiquem ligados Como eu disse O tamanho não é confirmado De qualquer forma Vai ter uma grande mudança no mapa Na atualização de amanhã Então aproveite, né E comente aí sua teoria A respeito do que você acha Que vai ser colocado no mapa Na atualização de amanhã No caso Aqui dessa semana 4 Da temporada X E agora trocando de assunto Eu quero falar sobre uma notícia Que eu achei bem interessante Que relata sobre Vírus sendo colocados Em hacks do Fortnite Isso mesmo Olhem só o que diz aqui Fortnite Vírus disfarçado de hack em bot Coloca jogadores em risco Jogadores que baixam trapaças Como cheats Podem ter os computadores Sequestrados Fortnite Um dos jogos do Battle Royale Mais famoso do mundo Se tornou alvo de ataques hackers As vítimas do golpe São jogadores trapaceiros Que baixam em bot Programas auxiliam o player A mirar com mais precisão E eu acho que todo mundo sabe Que é um em bot Quando você mira Você dá um tiro Sempre sai um HS Na cabeça do oponente Enfim A empresa de segurança cibernética Siren Acho que é assim que se fala Divulgou no dia 20 de agosto Um artigo que mostra Como os criminosos Invadem os computadores Dos jogadores Com um malware Chamado Sark Não foram divulgados Números de vítimas Atingidas pelo golpe Até agora O Hustleware Fica escondido Entre os arquivos do cheat E sequestra os arquivos Pessoais do PC Do usuário Em seguida Os criminosos Exigem um pagamento Em bitcoins Para deletar o malware E liberar a máquina Vale mencionar Que em bot São proibidos Pela Epic Games Pois são trapaças Que garantem vantagens No Fortnite Além disso Usar cheats Pode banir a conta Do jogador Para sempre Então basicamente É o seguinte Quem for trapacear No Fortnite Quem baixar A em bot No PC Especificamente Vai estar baixando Junto com o arquivo Do hack Vírus no próprio computador Então o pessoal Que trapaceia No Fortnite Está sendo prejudicado Por conta desses vírus Então tipo É como se fosse Os caras provarem Do próprio veneno Tá ligado O pessoal Que vai baixar hack Vai querer Claro prejudicar O jogo De muita gente E vai acabar Sendo prejudicado Por conta do vírus Que vem junto Com o hack Ou seja São pessoas ruins Prejudicando pessoas Que tem mais Atenções também Sei lá se é uma notícia Boa ou ruim Tá ligado De qualquer forma É um vírus Não é nada bom Ser afetado Então se você não Quer ser afetado Pelo vírus É simples É só você não Baixar hack No Fortnite Quem for O trapaceiro Espertinho Que vai baixar O embot Vai acabar Se ferrando também Porque vai baixar Junto com ele Um vírus Que vai afetar Todo o PC E vai acabar Sendo muito mal De qualquer forma Nessa história Ou seja É uma notícia Digamos que Ruim e boa Ao mesmo tempo Vou dizer assim Mesmo assim Deixem nos comentários O que você achou Dessa notícia Eu achei bem interessante Por isso Eu queria compartilhar Aqui com vocês E bom rapaziada Agora também Trocando um pouco De assunto Eu quero falar Sobre esse post Publicado Lá no Reddit Pelo usuário CultC3 Ele fez um vídeo Em que ele mostra Um dos momentos Do Fortnite Não é nada Assim de novidade Nenhuma concept Também é apenas um vídeo Que eu achei muito legal E eu quero mostrar aqui pra vocês Conferem só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sinceramente eu gostei Bastante desse vídeo Ele fez uma animação Muito da hora Bem rápida até Mostrando várias coisas Do jogo Então parabéns ao usuário Que fez de verdade Fez uma animação Muito, muito show E pelos comentários A galera curtiu muito também Afinal Teve mais de 12 mil likes Vou dizer assim Lá no Reddit Em apenas dois dias É de fato Muita coisa Parabéns mesmo Comente aí se você gostou Desse vídeo também Ou não E o que você acha Que poderia ser colocado A mais no vídeo De apenas 40 segundos E outro post do Reddit Que eu separei nesse vídeo Na verdade é uma dica Que pode ser muito útil Pra você que reclama Da mobilidade do jogo Nessa temporada Uma coisa que muita gente Reclama mesmo É que nessa temporada Tem poucas maneiras De você se movimentar Bem rápido Muito menos do que Por exemplo Nas antigas temporadas Pois bem Na semana passada Eles colocaram no mapa Naquele campo de futebol coberto Uma pequena cratera Onde tem consumíveis bugados Aí tem pimenta Tem os cocos Cogumelos Maçãs E também as pedras pulos As pedras pulos Voltaram no jogo Somente dentro desse local Do mapa E quando você consome A pedra pulo Todo mundo sabe Que você fica com gravidade zero Ou seja Seu pulo Fica muito mais alto Mas muito mais lento Também E pensando nisso Se você usar Uma pimenta Mais uma pedra pulo Você consegue correr E pular super rápido Como dá pra ver Nesse vídeo aí Olhem só Como deu pra perceber O personagem pula Bem alto e rápido Ao mesmo tempo Se você consumir Uma pedra pulo Mais uma pimenta Então se você estiver Perto dessa área do mapa Essa dica pode ser Muito útil Caso você precise correr Da tempestade Ou correr super rápido Daí uma dica Que pode ser super útil Com certeza Dependendo da situação E da sua partida E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre a Fortnite Champions Series Que pra quem não sabe É o torneio oficial Competitivo Dessa temporada E o torneio É do modo trios Já aconteceu a semana 1 E nesse final de semana Que passou agora Sábado e domingo Aconteceu a semana 2 E pra quem não tá ligado O primeiro trio Ficar na primeira colocação De cada semana Garante a vaga Para sinais do torneio No final dessa temporada X Já aconteceu a semana 1 E agora Como eu disse Aconteceu a semana 2 E olhem só As melhores colocações Da semana 2 Que do servidor brasileiro O trio que ficou Na primeira posição Conseguiu 143 pontos Parabéns de verdade Ao Mystic Ao Febas E ao Nogs Jogaram demais Já garantindo sim A vaga deles Para sinais do torneio Mas é claro Ainda tem muitas semanas Para serem disputadas Ou seja Muitos trios Ainda poderam garantir a vaga Por isso comente Para qual trio Você está torcendo Aí embaixo também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei no vídeo de hoje O que você espera do item No caso A bolha protetora Que será lançada No jogo amanhã E qual você acha Que vai ser a mudança No mapa Que vai acontecer Lá no biome de deserto Afinal O Rift Beacon Já foi ativado Naquela área do mapa Eu quero saber aí As teorias de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Mande esse vídeo Para o amigo seu Que adora saber das novidades E também para eles Ficarem ligados aqui no canal Amanhã de manhã E estarem trazendo As primeiras novidades Da próxima atualização Aí do Fortnite Battle Royale Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau